Use o cupom de desconto victor-10 e tenha 10% de desconto em qualquer produto na loja, link na descrição E salve galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, mano, mais um vídeo aqui no canal, velho E hoje galera, tô aqui com orgulho, mano, pra trazer aqui as novidades, galera Que veio da nova temporada aí do Fortnite, a temporada 4, capítulo 2, velho A temporada aí da Marvel, muito da hora e muito bom mesmo, galera E no começo aqui eu já vou pedindo, galera, me apoia na loja, quem não me apoia na loja, galera, me apoia aí Código TWICKPLAYS, beleza? Se for comprar o passe, me apoia na loja, por favor, me ajuda demais Ou seja aí, me apoia e beleza, eu vou agora dar umas notícias aqui pra vocês Do que tipo, foi retirado do jogo e do que acrescentaram aí no jogo Muita novidade, ou seja, fique aí e olha aí Tô mostrando uma imagem aí de algumas coisas que foram removidas, tá? Algumas informações não tão completas, mas com toda certeza aí É, foram retirados, beleza? Tá aí, de comum, algumas armas e alguns itens, beleza, galera? E também teve algumas armas que voltaram Como a PAMP, a PAMP, sim, galera A PAMP voltou, beleza? É, a COMBAT, galera, que é a arma, a 12 usada na World Cup Que tava na Season 10, se eu não me engano, na Season X Voltou também A Granada de Impulso também, se eu não me engano, voltou Que é o nome, esse é o nome Voltou, galera, que é muito boa também, na minha opinião É, voltou os Kikantes, galera, que também O pessoal usava muito, voltou Voltou a Granada de Dança, que também muita gente não gosta E muita gente também usava pra trolar É, esse outro item aí, que eu esqueci o nome Também voltou, beleza, galera, aquela granada também Voltou ao Rifle e Assalto com Mir, galera, também Voltou, é, nem todo mundo gosta muito dele Eu, eu, eu também não gosto tanto Mas é boa A SMG aí, antiga, voltou, mano Aquela com, eu esqueci o nome dela Mas é uma SMG aí, muito potente E muito apelona, galera Tá de volta, beleza? Voltou esse revolver aí também Que, é, é bem apelão até, galera Se você souber usar E ele tá de volta aí, nas formas, é É, épica e dourada, beleza, mano Também, galera, a COMBAT Ela foi nerfada, beleza? Não tá igual a antes Antes, o dano dela era 80 Agora tá 55 O FIRE HATE era de 1.85 Agora tá 1.7 O CLIP SIZE É, tava 10 Agora foi pra 8, beleza, galera Ou seja, foi nerfada, mas mesmo assim Como ela é uma COMBAT Galera, é, tem um estilo muito potente Ou seja, é isso aí, galera Agora vou pra algumas mudanças no mapa, beleza É, plataforma PESC, galera Foi removida do mapa, beleza? Plataforma PESC não tem mais É, tá espalhado no mapa Essas, essas painéis solares Do Tom de Stark, beleza? Muito da hora E tem um local aí Que é Cemitério dos Ciborques Se eu não me engano O nome Que é aquela casinha, tá ligado, galera? Não tem mais É, tem Mas agora tem uns robôs caindo lá Provavelmente mais pra frente Eles vão É, sei lá Acontecer alguma coisa com isso E aí Tá muito da hora Mudando aí Também, galera O IAT do Deadpool Que tava todo quebrado Não tem mais Agora só tem uma ilha lá, beleza? O IAT saiu, velho E é isso aí, mano Essas são as notícias aí Agora vamos ver aqui O passe de batalha Nova temporada, beleza, galera? Ele é muito da hora, mano Aqui o primeiro skin O Thor, velho Já pode ver Eu não vou comprar agora o passe Mas mais pra frente Eu vou estar comprando, beleza? E beleza Tem que me crescer bans Tranquilo Tem a capa dele Tem aqui O Asa Delta Muito da hora Deixa eu ver aqui Essa aqui é do Wolverine A skin do Wolverine Olha só que da hora, galera Muito massa, velho A skin do Wolverine Deixa eu ver o que é isso aqui Skin Tranquilo Agora tem mais Outras skins aqui A Jennifer Walters Cabezinho Tem a Tempestade, galera Também O Wolverine aqui Clássico Tranquilo Tem o Doutor Destino Tem a Mística Tá, tipo Muito da hora Essas são as últimas Na verdade, né? São as últimas Vamos aqui Passar Mais lentamente Beleza Tem a Jennifer Walters Tranquilo Tem esse Balança da Justiça É um estilo pras costas Muito da hora Tem essa picareta aqui Da hora demais, velho Ela vira A outra skin, né? Outro modelo da skin Muito da hora também E tem o Groot, galera Aqui, ó Tem a picareta do Groot Tem o Groot também Eu sou o Groot Mano, muito da hora Essas skins, velho Vou usar demais Ela Deixa eu ver Tem mais algumas Asa Deltas aí, ó Desses estilos E também, galera Nessa temporada Asas Deltas, galera Não vão ser igual Sempre, tipo Vai parecer que a gente Tá planando no ar Tá ligado, mano? Tipo, a tempestade Vai ser assim É muito da hora Olha aí Como eu tô dizendo Pra vocês, galera A skin da tempestade Aí, muito da hora, velho Desse estilo aí Que eu tô dizendo Pra vocês, ó A gente vai estar Planando no ar, velho Não é um Asa Delta Mas sim Tipo, planando no ar, velho Muito da hora mesmo O cajado do Destino Tranquilo E o Doutor Destino Aqui, galera Lembrando que ele tá Em Parque Agradável Também, galera Sim, em Parque Agradável Mudou E lá tem agora Os Capangas E tem um local novo É um local novo, beleza? Mudou de nome também E tem um Tipo, um Um castelo lá, mano Tá ligado? Parecido com a Igreja Mas é Tá moldado lá Bem diferenciado E bem da hora, mano Tem mais V-Bucks aqui Tem Esse Asa Delta Da Energia Arcana Do Doutor Destino também Deixa eu ver mais o que tem Tem aqui a parte da Mística A skin dela aqui Muito da hora Vamos passar aqui De botão de Star, galera A parte do Homem de Ferro, mano Muito da hora Tem o estilo Pra as costas dele aqui, ó Tem o Envelopamento Que com certeza vou estar usando aí Tem a skin dele aí Primária Que é muito da hora também, galera Olha só Mano Passe do Amável Não podia faltar O Homem de Ferro, né, velho Quem viu o último filme aí Sabe por quê Mas beleza Tem a picareta dele aqui também Muito da hora É Mano, olha aí Se já Essa Delta dele aí, mano Muito da hora É Você vai pousar com ele Ou seja É um negócio muito diferenciado O Fortaleza Sempre renovando Tem a skin Modificar dele Pra ter que alcançar o nível 100 Concluir desafios Tranquilo Muito da hora A parte do Wolverine aqui Ele Wolverine Tranquilo Tem a última É a categoria 100, mano Muito da hora mesmo, galera Seja isso aí As notificações do Fortnite aí, galera Que mudou Beleza E, mano Eu vou estar postando o vídeo aí Jogando uma partida aí Depois, beleza Porque esse vídeo aqui Eu quero postar logo Ou seja Deixa o seu like Quem puder também, galera Não esqueçam de me apoiar na loja Beleza Código Tweak Place Me apoia Vai estar me ajudando muito Beleza Ou seja É isso aí, galera Tamo junto E É nóis Tchau 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 Tchau